Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem sem olhar pra quem Ajudar ao próximo é dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor O programa de hoje vai ter uma característica Que eu acho que todos os leigos e todas as pessoas Querem conhecer mais a fundo Eu acho que na maioria do Brasil inteiro Não existe quase nenhuma família Que não teve um problema de câncer E que fica se perguntando Por que não acharam essa cura? Por que ainda não tem totalmente a cura do câncer? Porque só descobriram que o câncer precoce É que tem a chance de cura Então eu acho que esse tema é bastante complexo E difícil de talvez eu e o padre Fernando E o padre Túlio E sempre que nós estamos fazendo o programa Acima de tudo o amor Nós queremos contribuir Para as pessoas entenderem A complexidade que existe no tratamento de câncer E no tratamento ser tratado Todas as pessoas primeiro só por amor E o hospital tem muito orgulho De ter um diferencial na área de pesquisa Ele tem um centro de pesquisa Que é comandado pelo doutor Zucca Que é gerente médico da unidade de pesquisa clínica Que está aqui do meu lado direito Obrigado Zucca que você está aqui Para nos enriquecer hoje Enriquecer todos os leigos O que significa isso E nós temos aqui o doutor Zé Humberto Que é diretor executivo do Instituto de Ensino e Pesquisa E que faz parte da comissão de ética De pesquisa do Conselho Nacional de Saúde Que é onde estuda De fato se E que vem a autorização Para se iniciar uma pesquisa O órgão regulamenta isso O hospital tem esse departamento Por motivos de que Nós podemos oferecer para as pessoas Uma última alternativa Que nem existe no mercado Algum remédio Para nesse Nas condições de tentar ainda Ter uma ajuda Para salvar a vida daquela pessoa E para os meus convidados de hoje Junto com Que eu já falei do doutor Zucca É o doutor Zé Humberto E junto comigo está aqui O padre Fernando Tadeu Que é responsável De que a gente tem muita dificuldade De entender por que Que existe tantas coisas Que não são explicáveis E que possa nesse programa também O padre Fernando Enriquecer Como é que É tão difícil entender Uma criança ter um câncer O que que ela fez De mal para alguém E as coisas Não são compreensivas Para nós Mesmo Pessoas que temos fé Então acho que o tema É muito relevante É muito sério E acho que vai nos enriquecer A gente poder Começar o programa Perguntando Para o doutor Zucca O que é a pesquisa clínica Doutor Zucca Primeiramente Henrique Gostaria de agradecer O convite Participado do programa Enriquecer Essa discussão Esse debate Que está tão atual Nas mídias Sobre pesquisa Sobre novas medicações Sobre novos Novos tratamentos Especialmente no câncer Pesquisa clínica É uma É uma área muito ampla Na verdade De Que tem E na verdade Eu estou mais envolvido Na pesquisa clínica Com intervenção farmacológica A gente estuda Faz estudos clínicos Que usam medicações E tenta sempre comparar O que há De melhor Com o novo A gente sempre quer comparar Um paciente Com o que há Com uma intervenção Que há de melhor Com tratamento Novo E saber se esse tratamento Novo É melhor do que O que já existe Então essa é mais A área de pesquisa Que eu estou Isso gera uma Ansiedade Tremenda Em quem tem a doença De Saber se além daquilo Que está dando resultado Ainda pode ter algo Que seja Realmente Melhor É isso Mais ou menos Exatamente A gente sempre tenta Saber se aquele A gente sempre tenta buscar O melhor Para o paciente Sempre tenta buscar A medicação melhor E ideal Para o paciente E com isso A gente precisa fazer Sempre Testar E averiguar E saber se Aquelas medicações Novas São melhores Do que a gente tem Atualmente E isso faz parte Do contexto De pesquisa clínica E a instituição Ter esse serviço O que representa Para a instituição Ter esse Prestar esse serviço No contexto E a pesquisa clínica Para a nossa Instituição E o que ela Representa no Brasil Bom, eu acho Que o tema Desperta o interesse Das pessoas Ficar se perguntando Por que ainda não descobriu A cura do câncer Então, José Humberto O que que Você com toda A sua experiência E apaixonado Por pesquisa O que que você Responderia Para o nosso Público Que está Nos ouvindo Porque Nós Temos um pedaço Pequeno aqui Mas você conhece O mundo inteiro Que investe em pesquisa E A pesquisa É importantíssima Até que ponto Bom, Henrique Antes de mais nada Muito obrigado Pelo convite Para estar aqui E debater esse assunto Que é bastante interessante Sobre a pergunta Que você fez Henrique É um aspecto Bastante interessante Porque Apesar de todo O avanço Da medicina Todo avanço Da ciência A gente Não compreende Totalmente O mecanismo De formação De um tumor Por que que um tumor Aparece Na maioria das vezes E o comportamento Desse tumor Por que que as células Tumorais Elas resistem Às vezes A certos medicamentos Daí a necessidade Da pesquisa clínica De descobrir Novas formas De combater O tumor Que às vezes O tumor Ele escapa Ele consegue escapar Do tratamento Normal Do tratamento Convencional A doença volta São necessários Outros medicamentos E chega E chega um momento Que nenhum medicamento Hoje disponível É capaz De matar As células Do tumor Então aí É preciso Buscar Novas alternativas Novos medicamentos Para combater As células tumorais É A gente Fica aqui Como leigo Eu fico imaginando Meu Deus Tanta pesquisa E quando eu fui Nos Estados Unidos No centro de pesquisa No NCI Eu confesso Que eu Achei que A gente não sabe Nada ainda Sobre nada Sobre por que Muita gente Pesquisando Me lembro Naquele ano Que nós fomos lá Tinha 24 mil Pesquisadores No NCI Lá Só fazendo Todos os tipos De pesquisa Que existe Sobre o câncer E pouco se descobriu Sobre tudo isso Eu queria Padre Fernando Na fé Que a gente Desenvolve Com relação Aos desígnios Da vida O dom da vida Que Deus Deu para cada um Como é que é Essa virtude De aceitar O que Que não existe Uma coisa Que o homem Consegue Esclarecer Sobre Conhecimento Ou a cura De uma doença Tantos anos Até hoje Quanto tempo Já existe isso É difícil Porque Deus Ele deu Para o homem A inteligência A sabedoria Mas O homem Também é limitado Diante De Deus Que é a verdadeira Sabedoria E Eu acredito Que a medida Que O homem Os pesquisadores Também Se colocam Disponíveis Diante das mãos De Deus Deus Também Revela Seus mistérios E ajuda Também A abrir Novos caminhos Agora Falando sobre Pesquisa Eu me lembrei De um grande Médico Italiano Que também Foi professor De medicina E que é Santo O doutor Giuseppe Moscati Não sei se O doutor José E o doutor Zucca Conhecem Que ele também Foi um pesquisador E Na Itália E que Descobriu Também Até a cura De uma doença Na universidade De Nápoles E ele Foi um grande Pesquisador E É interessante Que esse médico Num momento Da vida dele Que Quando ele era Professor de medicina Ele estava diante De um caso Que era inexplicável Que ele não tinha Uma solução Ele foi Para a catedral De Nápoles E E Para que Deus Iluminasse ele E ele ficou A noite inteira De joelhos Diante de uma imagem De Jesus Que estava Esculpida Num mármore É Pedindo que Deus Mandasse o seu espírito E que iluminasse E desse sabedoria Para ele Para que ele Pudesse entender E como Sair da situação E aquela imagem De mármore Foi muito marcante Porque era de um Jesus Que estava coberto Por um véu Que tinha sua face Coberta E no dia seguinte Quando ele levou Os seus alunos Em campo Porque ele Levava os seus alunos De medicina Em campo Todos os alunos Para aprender medicina Ele se deparou Porque enquanto Há muitos estudos Muitas coisas Mas eu vejo A necessidade Também Dos pesquisadores Estarem Com o seu coração Buscando essa verdade Quanto mais velho Com o seu coração Ligado em Deus Mais Deus Também se revela Porque Deus Ele deseja Agora A doença Nós sabemos É um mistério A doença Até você me perguntava No início Por que uma criança De 12 anos Uma mãe De família Com filhos pequenos Tem câncer Um pai É um mistério Que foge Do nosso conhecimento Mas Padre Fernando É tão Tanto mistério E tanto importante Que esse tema É tão relevante Que eu queria Estender mais Algum conceito Sobre a fé E a ciência No nosso segundo bloco Para a gente mostrar O ambiente Que nós temos aqui De pesquisa Nesse bloco Vamos mostrar já Um pedaço Do trabalho Que existe Nós já mostramos Algumas coisas Sobre alguns laboratórios E agora nós vamos mostrar A pesquisa clínica Onde o Zucca Vai poder apresentar Para todos vocês O significado Daquele trabalho Que eles têm No departamento De pesquisa clínica Então no segundo bloco Nós voltamos Já mostrando E falando Aprofundando Sobre esse tema Olá Hoje nós estamos aqui No setor Da pesquisa clínica E queremos apresentar Para você Cada área Desse setor Para que todos Possam ter Um conhecimento Maior Do trabalho Realizado aqui Então quem vai Nos apresentar Esse setor É o João Ele que é o coordenador Administrativo Né, João? Exatamente Bom, é uma honra Recebê-los aqui Para conhecer um pouco Do nosso dia a dia E a infraestrutura Que nós temos No departamento E vamos conhecer Vamos conhecer A nossa casa Vamos lá Bom, essa é a nossa recepção Aqui os pacientes De pesquisa clínica Aguardam o atendimento E após a chamada Eles vão para os processos Do estudo Que eles estão participando Nós vamos ter outras áreas Para mostrar a vocês Nós temos área de coleta Nós temos áreas de consultório E acho que podemos seguir Para a nossa próxima área Bom, aqui nós estamos Na nossa sala de preparo De material biológico É uma das salas Que nós utilizamos Para poder enviar As amostras Que são coletadas As amostras de sangue Que são coletadas Nós enviamos Para um laboratório Fora do Brasil Fazer as análises Isso garante Uma maior segurança E garante resultados Mais precisos Nessas máquinas Que são realizadas Isso, essas são duas centrificas Que realizam esse processamento João, existe um diferencial Desse setor de pesquisa clínica Daqui do Hospital de Câncer de Barretos Dos outros hospitais do Brasil? Existe E nós somos bem orgulhosos Dessa diferença Que é justamente Essa infraestrutura Nós temos hoje 1.200 metros quadrados Dedicados exclusivamente A pesquisa clínica Isso não é usual Em outras instituições Por N motivos Mas aqui nós conseguimos Com o apoio Da nossa diretoria Ter uma área dedicada Então nós temos Farmácia dedicada Nós temos Centro infusional dedicado E tudo isso Nos auxilia muito Na condução de um estudo Mais seguro Para o paciente E também na qualidade Dos dados Que nós obtemos Com o estudo Sendo conduzido aqui Você falava Antes para mim Da questão De ter uma equipe Só para a pesquisa clínica Não dividindo Com a área de tratamento Também? Exatamente A nossa equipe De pesquisa clínica Ela é totalmente dedicada A função de pesquisa clínica Então ela não tem Outras atividades Ela dedica tempo integral A realização de pesquisa clínica E qual que é o benefício disso? O benefício é que nós conseguimos Aumentar a segurança Para o paciente Porque nós estamos Monitorando o paciente A cada minuto A cada passagem dele Pelo hospital Nós estamos monitorando Então nós aumentamos Muito a segurança Qualquer incômodo Que o paciente tenha Nós somos informados Imediatamente E aumenta também A qualidade dos dados Que nós coletamos Durante esse estudo Então os dados E a segurança do paciente Estão colocados Em primeiro lugar Aqui na pesquisa Certo Então vamos conhecer Mais um pouquinho Aqui nós estamos No nosso centro infusional Então aqui é onde Finalmente o paciente Recebe o medicamento Após passar por todas As etapas Que nós inscrevemos Então aqui finaliza Então aqui finaliza todo o processo João Essa pesquisa realizada Com o paciente Ela tem um tempo mínimo Um tempo máximo ou não? A pesquisa tem tempos variáveis Existem medicamentos e estudos Que tem um tratamento delimitado Em seis meses Outros em um ano Dois anos Então é variável De acordo com o medicamento Ou com o estudo Que está sendo realizado Então você pode conhecer O setor de pesquisa Aqui do Hospital de Câncer de Barretos E quero agradecer a você João Por ter nos apresentado Eu que agradeço a oportunidade Mantenho o convite Sempre aberto Vamos conversar de pesquisa Vamos falar um pouquinho A mais de pesquisa E espero Poder vê-los outra vez aqui Amém Se Deus quiser Por acima de tudo O amor Amém